Olá, Deus abençoe, feliz sábado para você, que você tenha um dia abençoado, um dia na presença de Deus, que tudo que você fizer seja vitorioso, seja abençoado, que você vá e volte para o seu lar abençoado, feliz, realizado, protegido, em nome de Jesus, que amanhã você já esteja se organizando para estar no nosso culto, nos nossos templos, aqui em São Paulo com a Bispa, a partir das 9 da manhã, você que não pode, temos também as 15 às 18, mas priorize a Deus, dê o seu melhor, dê as suas primícias a Deus para que Ele venha te abençoar, que você comece bem a sua semana, já dando o seu melhor em nome de Jesus, tá bem? Eu quero ler com você a nossa mensagem de hoje, que diz assim, É inerente do ser humano buscar coisas nocivas, procurar pelo em ovo, quando é contrariado. Muitas pessoas cometem atrocidades pegando problemas que não precisam, entram em encrencas por pouca coisa, pegam com as próprias mãos desgraças para o resto da vida, não se distraia. Nós vemos que realmente é uma tendência do ser humano, aquilo que ele não fez, ou que o outro se sobressaiu, a pessoa vai lá e quer botar um defeito, quer colocar uma crítica, e nós vemos pessoas sendo destruídas, porque é só olhar o mundo. As pessoas tão violentas, tão revoltadas, tão invejosas, tão valentes, né, atrás de uma tela de celular, e nós vemos todo mundo querendo palpitar na vida das pessoas, pessoas que poderiam ficar quietas, pegam problemas com as próprias mãos, muitas vezes os cristãos fazendo isso, tomando partido daquilo que não deveria, fazendo as coisas na emoção, agindo como o ímpio faz, pegando problemas que não precisam, podendo se envolver com as coisas certas, falar o que edifica, fazer o que edifica, mas não, estão se envolvendo com besteiras, procurando pelo em ovo, se pegando em pontos que não vão mudar a vida dela, tentando mudar pessoas, convencer pessoas, ou se convencer, fazendo coisas que não acrescentam, não agregam, só criam conflitos, só criam brigas, só criam divisões, afastamentos. Então, o que nós entendemos aqui, ó? Pegam com as próprias mãos desgraças para o resto da vida. Quantas pessoas que, por uma besteira, um momento de raiva, um momento de desequilíbrio, pegou um problema para a própria vida, ou às vezes, por um momento de carnalidade, de emoção, de sentimentos aflorados, foram lá e pegaram com as próprias mãos um problema para a própria vida, para o resto da vida, que às vezes destruiu a família, às vezes destruiu outras famílias. Então, o que nós vemos na palavra aqui, ó? Não se distraia, não se distraia. Cuidado com seus olhos, cuidado com a sua mente, cuidado com as suas mãos, cuidado com a sua boca, sua língua. A língua é uma arma poderosa? A língua, como diz na Bíblia, incendeia uma floresta? A língua pode ser usada de muitas maneiras, uma falsidade, uma mentira, um engano, uma maldição, palavras negativas sendo lançadas. Então, não se distraia, não deixe que o diabo te roube, o diabo tome a sua mente, que você faça coisas na emoção, porque você vai se enganar e vai ser destruído. Você vai cair em setas, em laços do diabo, que você poderia ter evitado. Você poderia ter evitado a presença, fugido da presença do mal, mas você foi lá e pegou com as próprias mãos aquela maldição. Foi lá e pegou o que não devia, foi lá e falou o que não devia, foi lá e se envolveu com pessoas que você não deveria, e a sua vida que poderia estar lá em cima. está lá embaixo ainda, atrasada, derrotada, infeliz, ainda talvez em situações que aparentemente são irreversíveis, porque um dia você se deixou levar, ou um dia você poderia se deixar levar. Então, fique atento, não caia nas setas do diabo, não caia nas armadilhas do mal, que muitas vezes o diabo vem com situações sedutoras, que podem te envolver com situações, mas é tudo uma armadilha. As coisas de Deus não têm confusão. Você sabe, o Espírito Santo nos alerta. Não vá por esse caminho, não faça isso, não falhe esse tipo de coisa, não se envolva com tal pessoa, não se distraia. Não se distraia porque o diabo está sempre ao nosso redor, bramando, esperando o momento para atacar, esperando uma brecha que nós viemos a dar para que ele lance, aquele dardo maligno, e você caia e você seja destruído, seja contaminado, atrapalha a vida de outras pessoas, estrague o seu relacionamento com Deus, e você retroceda, muitas vezes, anos que você poder estar lá na frente, você perde anos da sua vida, anos de construção por causa de uma atitude. Então, veja, as pessoas, aí, tantas pessoas destruindo a própria vida, destruindo famílias por causa de uma pequena atitude, às vezes. Uma atitude de raiva, foram lá atropelar uma pessoa, uma atitude de desequilíbrio, foram lá e se envolveram com pessoas que não deveriam, viram lá a chance de um dinheiro fácil e foram presas. Então, não se distraia, não caia nas setas do diabo, se envolva com as coisas de Deus, limpe a sua mente daquilo que não te agrega nada, e preencha com coisas de Deus, com coisas que acrescentam, com coisas que vão te fazer, mesmo que, às vezes, um pouco devagar, mas você está lá, crescendo com solidez, plantando a semente num solo bom, construindo a sua casa na rocha, fundamentada em Jesus, para que você não quebre processos na sua vida, para que você não se distraia e seja derrotado na vida. E, às vezes, uma derrota tão grande que, às vezes, você nunca mais se recupere. Então, não se distraia, não deixe que o diabo tome a sua mente em nome de Jesus. Amém? Fique atento, cuidado com seus olhos, com sua boca, com as amizades, com aquilo que vem ao seu coração. Não permita isso. limpe-se imediatamente, vigie os seus pensamentos, não fique remoendo coisas, não fique conjecturando, mas tome a atitude imediatamente. Não, isso não é para mim. Já chacoalhe a cabeça, já pensa naquilo que edifica, para que isso não desça para o seu coração e você haja, você cometa um erro na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento para que o nosso dia seja ainda mais vitorioso em nome de Jesus. Meu Deus querido, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e eu peço que o Senhor venha derramar sobre nós o teu poder, a tua graça, meu Deus, para que cada um, meu Deus, que está nos acompanhando, não se distraia, não caia, meu Deus, nas setas do diabo, não caia nas armadilhas do mal, meu Deus, para que venhamos a ter o entendimento da sua palavra, que nós venhamos a ter a sabedoria, meu Deus, para agir da forma correta, termos o entendimento de como devemos proceder, meu Deus, para que nós não venhamos a cair mais nas mesmas setas, nos mesmos embaraços, meu Deus, mas que o Senhor nos mantenha nessa fé, nessa conduta, nessa comunhão, em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda, abra as mentes, meu Deus, abra os corações, para que venhamos a dar espaço para o Senhor, para que nada, meu Deus, que um dia tomou nossa mente, meu Deus, no passado, que jamais venha tomar de novo, meu Deus, a nossa mente atualmente, nesse momento, meu Deus, onde nós estamos crescendo, nos envolvendo com as coisas do Senhor, que nada nos tire do propósito, meu Deus, em nome de Jesus, e eu te agradeço, meu Deus, por mais essa mensagem que o Senhor nos dá, para nos alertar, para nos, mostrando o Seu amor, para que nós não venhamos a nos distrair, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, amém, amém, e amém, graças a Deus, então, vigie, fique atento, não deixe que nada, nada te domine, nada interfira, no seu relacionamento com Deus, nada interfira, naquilo que edifica, naquilo que é de boa fama, naquilo que constrói, em nome de Jesus, se envolva com as coisas certas, em nome de Jesus, amém, fique com Deus, e o Seu Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Pessoal, eu estou aqui com a igreja, nesse domingo de ceia, está aqui, esse povo lindo, maravilhoso, nós estamos no desafio 12 almas, e eu quero que você venha, Deus está buscando por você, e essa igreja, tem orado, com força, está decidida, comprometida, a atingir o maior número de almas, de pessoas, para o reino de Deus, eu quero que você venha, e de pregar o evangelho, você pode ser, um pregador da palavra, você pode ir pregar, para quem está do seu lado, e você que está parado, estagnado, talvez desviado, sofrendo, o Senhor está buscando por você, venha, não perca mais tempo, desafio 12 almas, é agora, Jesus está voltando, e Ele está buscando, por você, e nós vamos ficar, muito felizes, se eles vierem, não é pessoal? Chama, chama esse pessoal, venha, chama, chama para todo mundo ouvir, em nome de Jesus, olha lá, essa igreja inteirinha, deixa a sua luz brilhar, deixa a brilhar, há uma luz em mim, é isso aí, eu vou deixar a brilhar, deixa a brilhar a sua também, em nome de Jesus, vem, em nome de Jesus, vem, eu vou deixar a brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, a luz, a luz do meu Senhor, eu vou deixar brilhar, essa é uma decisão, e aí, a luz do meu Senhor, eu vou deixar brilhar, eu vou deixar brilhar, olha que coisa linda, tá lindo, lindo, obrigado a Deus, chegou a salva o teu reino, salva o teu povo, salva desta última hora, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, obrigado a Deus, vai lindo, eu adorei, e aí, Se inscreva no canal.